Mesmo a espada mais afiada, precisa de alguém qualificado para manuseá-la. A ANGELA LUTANDO EM VOCÊ COMO ÚLTIMA ESPERANÇA Tá lascada. Nós escrevemos nosso próprio futuro. Ah, mano, eu tava lendo o chat, velho. Eu tava lendo o chat, velho. Quando eu vi já era tarde demais, chat. Tava vindo no rá, no rá, no rá. Tchau, tchau.